O mecânico foi assassinado dentro de uma oficina, quando estava ali terminando de almoçar. Pelo que a gente soube aí da história desse rapaz, ele era trabalhador, era pai de família, mas que, segundo testemunhas, a vida desandou quando ele se envolveu com drogas. E aí o resultado está aqui na tela do seu diário oficial das ruas. Esse homicídio aconteceu por volta das duas horas da tarde, aqui na quadra 93, lote 138, da segunda etapa do Céu Azul. Nesse Lava Jato, onde funciona também uma oficina mecânica, a vítima Anderson Júnior Neves Ribeiro, de 33 anos, mais conhecido como Chupeta, foi surpreendida e morta a tiros. Segundo informações que foram passadas pela polícia, o assassino entrou na oficina, chamou por Chupeta. A vítima estava almoçando. O assassino, então, foi até o local onde ela estava e efetuou três tiros de pistola. Natural de Minas Gerais, Anderson trocou a cidade de Pirapora pelo entorno do DF há muitos anos. Aqui, casou e teve três filhos. Trabalhou na cooperativa do transporte coletivo aqui de Valparaíso por pelo menos 12 anos. Segundo os amigos de trabalho, Anderson era uma pessoa tranquila e que nunca deu problema no trabalho. O Anderson era uma ótima pessoa, uma pessoa boa, não tinha maldade com ninguém. O único problema dele é que ele era usuário de drogas. Ele trabalhou com você por cerca de 12 anos e largou o trabalho, suspeita que por causa da droga, né? Sim, na verdade não era nem suspeita, a gente conversava com nós, nós éramos amigos. Além de colega de trabalho, ele me falava tudo o que aconteceu com ele. E devido a essas drogas, ele não estava dando conta mais do seu trabalho. Aí ele parou de trabalhar comigo e veio trabalhar na oficina. Há cerca de três meses, Anderson largou o trabalho na cooperativa, onde ele era cobrador e veio trabalhar como auxiliar de mecânico aqui na oficina. A suspeita é de que ele estava devendo. E essa pessoa veio cobrar essa dívida na tarde dessa quarta-feira. O assassino passou de frente à oficina pelo menos duas vezes. Desceu a rua, voltou, desceu a rua mais uma vez, voltou, entrou, executou Anderson e depois fugiu. Há uma suspeita de que na esquina de cima havia um veículo aguardando esse criminoso para dar fuga. No fundo, meu coração já esperava isso um dia. Não tão cedo, mas esperava. Você tinha uma amizade tão grande que o tratamento deixou de ser de amigo e era quase que de pai e filho, né? Correto. É tanto que os colegas de trabalho me chamavam, diziam que eu era pai dele, porque eu tratava muito bem ele, ajudava muito bem ele. Aluguei uma casa, mobilii para ele. Com o tempo ele teve que vender tudo para pagar suas dívidas com drogas. Na oficina, além de Anderson, estavam mais quatro pessoas. O assassino não se preocupou, entrou e tirou a vida desse rapaz. Os policiais civis já estão no local, já trabalham agora para identificar esse criminoso e saber o porquê o Chupeta foi executado na tarde dessa quarta-feira. Faltou conselho, né? Sim, não, eu dei conselho para ele a vida toda, para ele largar esse crime, as drogas, mas é difícil. Infelizmente, o resultado por essa escolha errada que ele fez foi trágico. Foi trágico, eu já esperava isso, felizmente. Eu não estou chocado com o que aconteceu que eu já esperava. BF Alerta é muito mais conteúdo.